Beleza, aqui com a terceira mão é bem mais fácil. A terceira mão é bem fácil. Beleza, só colocar aqui a entrada do mais da bateria, aqui no pinu, pinu 3. Tranquilo. Para fazer um check-lock se de fato ele está uma fonte de corrente, vou botar aqui na escala de medir corrente. Aqui, no caso ele deu 123.9 mA. Beleza, é porque para dar 100 mA certinho teria que botar um valor diferente de 100, de 10 ohms. Aí teria que fazer essa infinita de associação. Como a gente só quer saber mais ou menos o valor, do jeito que está já vai servir. Vou abrir aqui. E aí 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 Beleza. E aí Esses bornes aqui Eles estão ligados aqui em paralelo com a bateria. Prova disso? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um outro multímetro, né? Eu vou ter que medir os 3 volts e um pouco da bateria. Tá aqui, ó. 3.4 volts da bateria. Eu troquei a polaridade aqui, mas... 3.4 volts da bateria. Eu fiz isso para ficar mais fácil recarregar a bateria. No caso Isso aqui eu vou botar do lado de fora. Essa parte aqui vai ficar interna. E Isso aqui tudinho Vai ficar dentro De De algo para não ficar feio assim jogado, né? Daqui só vai ser esses dois fios que vem para as Para as ponteiras. E aqui Quando eu for usar Eu vou botar aqui Para medir Vou botar aqui em 200 milivolts. Tá? E vou fazer a medida. Beleza? No caso aqui Ele está gerando 223.7 miliamperes Coloca aqui na parte de medir tensão E a partir daqui eu já consigo localizar Localizar curto-circuito. Tá? No caso aqui eu estava pensando em usar Depois eu vou fazer isso. Vou botar tudo aqui dentro. Tá vendo? Aqui Só aqui eu vou deixar do lado de fora Travar com cola quente ou algo assim. Tá vendo? Aí esse aqui eu vou botar do lado de fora Para poder colocar a fonte E carregar a bateria quando estiver descarregada. Vou botar do lado de fora somente o O bornezinho. Entenderam? Aí ó. Isso aqui vai ser o conjunto que eu vou deixar guardado E vou usar quando tiver que fazer a medida de De resistência baixa. Então ó. Já deixei ele aqui do lado. Vamos começar logo a testar. Se eu encostar assim ó. Eu vou ter ó. O valor de tensão meio baixinho. Tá vendo? Que é quando Tá direto. Beleza? Então ó. É a mesma coisa. Eu tenho vários componentes aqui Um deles eu coloquei Um deles em curto. Vamos tentar localizar o curto. O que tiver o menor valor É o componente em curto. Então bora lá de novo. 78,5. Beleza. Bora ver se daqui. Se aqui baixa. 65,4. Baixou. A gente tá se aproximando do curto. Vem aqui. 55,5. Beleza. Baixou mais ainda. Aqui. Vai baixar ou vai subir? Subiu ó. 68. 79. Subiu mais ainda. 89. Subiu mais ainda. Tô me afastando do curto. 101. Subiu mais ainda. Então ó. Repara que o menor valor ó. 68,53. Esse é o componente em curto. Bora ver aqui ó. Pode observar. Se eu botar na escala de resistência. De medir diodo ó. Tá em curto. Tá em curto. Eu vou remover esse componente aqui. Que nós detectamos usando. Nosso medidor. Kelvin de resistência. Portátil né. Remover ele. Bora ver se não tem curto. Deu no sentido ó. 0.5. Porque tem diodo aqui. E no outro não deu nada. O defeito era. Aqui mesmo. Se fosse uma linha que tivesse vários transistores e diodos. A gente conseguiria detectar o defeito. Usando. Esse circuito aqui. Que acabamos de montar. O diagrama esquemático é esse. Que tá bem aí. Tá bem fácil. É a bateria. O bornezinho. O LM317. O resistor. E a saída. Da nossa fonte de. Nossa fonte de. De corrente constante. Tá. E no final das contas. Eu tenho aqui. O que seria a nossa ponta Kelvin. Eu não posso. Para não fazer isso aqui. Pegar isso aqui. Raspar aqui embaixo. Certo. E colocar ele aqui embaixo. Ou pior ainda. Colocar ele para cá. Porque aí. Essa distância aqui. Vai provocar erro. Na medida. Tem que ser. É medida a quatro pontas. Tem que estar. As duas. As duas pontas. Da nossa fonte de corrente. Tem que estar. Nas duas pontas. Do nosso medidor de. Medidor de tensão. Aí. É só colocar numa caixinha. Quando precisar carregar a bateria. É só injetar. Tensão aqui. Aqui. Até no máximo. Uns 4.2 volts. Tá. E nunca deixar ela ficar abaixo de. 3.4. 3.3. Tá. Que já é um valor muito baixo. Beleza gente. Então. Esse kit aqui ó. É o que eu vou deixar guardado. Para quando eu precisar. Detectar. Componente em curto em. Em. Em placa de circuito impresso. Entendeu gente. Não é interessante. Você. Usar. Para fazer as outras medidas. Porque esse aqui. Vai te atrapalhar. Vai acabar quebrando. E tal. E não tem que te preocupar. Em. Em deixar ele assim. Porque o menos passa direto. Então se ele ficar separado assim. A bateria não vai descarregar não. Só não pode deixar encostar uma na outra. Porque aí vai passar corrente. Vai descargar a bateria. Deixando. Deixando. Separadinho. E guardando. Tá. De bom tamanho. Beleza gente. Mais um vídeo do canal. Quem gostou. Clique em gostei. Obrigado por. Assistindo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.